E esse? Esse também está preso, casado, um ano e meio, se separou da esposa. E aí, o que é que ele fez? Ele foi, voltou em casa para violentar a filha da ex-esposa de apenas 12 anos de idade. Exatamente isso. Ele estava morando numa outra casa, arrastou a menina e aí acabou, acabou, sendo flagrado pelos vizinhos. E essa cara que ele tem toda amarrotada aí é porque os vizinhos começaram a fazer um serviço nele antes da polícia chegar. É errado. Ninguém pode fazer justiça com as próprias mãos, mas eu vou te contar. Tem horas que eu entendo. Põe no cidade. Na delegacia, Alain Souza Matos, de 38 anos, assumiu que abusou sexualmente da enteada, de apenas 12 anos. Foi um momento de fraqueza mesmo, um pouco de bebida, que foi domingo, e aí ia descansar para ir trabalhar hoje. E aí aconteceu o que aconteceu. Alain trabalha como pedreiro no município de Veracruz, na ilha de Itaparica. Conheceu a companheira há pouco mais de um ano. Desde então, passou a viver com a mulher e a filha dela, na mesma casa. Era uma convivência um pouco conturbada e deu para viver até onde a gente viveu. E a gente se separou. Depois de três dias, estava na minha casa mesmo. Aí a menina foi lá, mas não aconteceu estrupo nenhum. Nossa equipe de reportagem foi ao local onde Alain foi encontrado com a enteada. Alain viveu um ano e quatro meses com a mãe da vítima. Após se separar, se mudou aqui para esta casa, que fica no bairro de Maragojipinho, aqui em Veracruz, na ilha de Itaparica. Tinha apenas três dias que ele tinha se mudado para cá e chamou a enteada para conversar e conhecer a casa nova. Ela saiu da igreja e veio aqui. Só que os vizinhos avistaram um movimento estranho do Alain com a enteada, de apenas 12 anos. Chamaram a polícia e aqui vocês encontraram que ele estava praticando ato sexual com essa menina de 12 anos. É, moradores aí informaram a polícia através da nossa central e foram deslocados para cá, com guarnição. E aqui a população, inclusive, já via o amarrado, né? Após flagrar ele aí no ato libidinoso. Esta vizinha desconfiou do comportamento de Alain e fez a denúncia. Sem mostrar o rosto, ela conta o que viu. Ele estava sentado em cima da laje, era 15h para as 9h. E aí a menina chegou aqui chamando. Ele estava lá no fundo, ele veio, quando chegou aqui na frente, ela perguntou para o pessoal, ela disse, está lá no fundo, peraí que eu vou entrar, vou abrir a porta da frente. Ele entrou lá pelo fundo, fechou a porta do fundo, abriu a porta da frente, ela entrou e já foi direto para o quarto. A vítima foi levada ao lado da mãe para o Instituto Médico Legal na cidade de Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo Baiano. Alain segue preso. A polícia agora investiga se ele mantinha relações sexuais com a enteada há mais tempo.